Olá pessoal, para vocês que me acompanham, estou apresentando a segunda edição do Jornal da Sucesso, que vai ao ar das 18h30 às 19h na Rádio Sucesso. Lembrando que a primeira edição, meio-dia, meio-dia e 30. Vou chamar uma matéria e continuo conversando com você, tá bom? O governo envia ao Congresso projetos de lei para explorar terras indígenas. Reportagem de Yuri Yudso. Bom, e aí, com isso, algumas matérias de nível nacional, igual a essa agora do Yuri Yudso. A gente tem uma parceria com a agência Web Rádio, também a agência Rádio Web, também a agência do rádio. E, com isso, a gente faz o cadastro, pega todas as informações e a retribuição da emissora que veicula essas notícias é justamente somente dar o crédito. Então, com isso, contribui muito para que possamos ter um jornal mais dinâmico e, principalmente, por exemplo, ouvir o que o presidente da República fala, o que algumas autoridades em nível nacional falam. E, realmente, uma parceria muito boa. Bom, esse daí é um pouquinho do meu trabalho. Atualmente, sou gerente de jornalismo e também apresento e produzo o Jornal da Sucesso, primeira e segunda edição na cidade de Orochiminá. Fica no interior do estado do Pará. Divulgue também o nosso canal aí para os seus amigos, tá bom? Um grande abraço!